Fala pessoal, beleza? Eu sou o Nando Fonseca, seja bem-vindo ao meu canal e esse vídeo aqui ele é especial para a galera que me segue, né? Porque eu vou mostrar um pouquinho para vocês aqui o que vai ser o futuro do canal e um pouquinho do meu futuro aí, beleza? Não vou falar muito aqui com a câmera virada para mim porque eu quero mostrar para vocês o ambiente. Estou na minha casa, mas quero fazer aqui um estúdio. Sim galera, vamos fazer um estúdio ali. Então pessoal, está anoitecendo aqui e farei o estúdio nesse espaço aqui. Aqui é a parte de cima da minha casa, não está acabada, é uma casa bem grande, tá? Achei uma casa bacana para comprar aí, saindo do apartamento, graças a Deus deu tudo certo. Então ali um dia vai ser a minha oficina. Minha área de churrasco ainda não está pronta, só dei uma garibada aí, só dei uma pintura na churrasqueira. Coisas velhas, móveis velhos, mas aqui será o nosso estúdio. Inclusive eu fiz a marcação aqui, tá? Então eu vou ter aqui mais ou menos uns oito metros quadrados, tá? Vou colocar uma porta desse lado. Aqui eu vou fechar, tem que ser tudo com tijolo, não tem jeito. Vou fechar e vou colocar uma janela com uma persiana aqui. Então vai ficar um escritório muito legal. Aí quem sabe coloco minha plaquinha aqui de 100 mil inscritos um dia, né? Porque vai saber, né? E então penso em colocar a mesa em L aqui. Aí vai ficar a parte de iluminação presa no teto. Eu comecei a colocar essa manta. Eu tenho outro rolo ali, ó. Coloquei essa manta, passei uns fios aqui. Tem que arrumar essa zona toda. Mas eu vou fazer aquele... Eu não sei se eu faço teto de estilo de escritório ou se eu faço um teto com aquelas madeiras, sabe? Atravessadas. Depende aí do orçamento, né? Então, uma mesa em L. Quem sabe um futuro, um ar-condicionado, né? Mas acho que aqui não precisa, porque aqui é bem fresquinho, gente. E a porta vai ficar nesse espaço aqui mais ou menos. E pronto. Aí vamos fazer a decoração, as prateleiras, material, livros que eu li, sei lá. Coisas bacanas aí. Inclusive, vou aceitar a sugestão de vocês aí pra decoração futura. A casa, ela tem cinco de largura. Mas aqui, onde tá essa zona, vai ser a lavanderia. E a lavanderia que está lá, vai vir para cá. Então, eu quero aproveitar o salário do YouTube, que não é muito pra quem tá começando. Mas vou levantar as paredinhas aqui. E sim, vou mostrar pra vocês o passo a passo aí, né? A evolução, conforme eu for fazendo. Porque eu não tenho condições de pagar pedreiro ainda. Aí a galera vai falar assim, Pô, Nando, mas você colocou lá no sobre do seu canal que você trabalha numa montadora. E trabalhou em uma outra. É verdade, gente. Mas não é como 15 anos atrás. Então, assim, eu tenho família, tenho filho, né? Tenho carro e tenho uma casa pra cuidar. Desculpa aí a iluminação, porque ainda não estamos no nosso futuro estúdio. Deixa eu vir aqui. Pronto. Agora sim. Então, ali, galera. Eu vou fazer um estúdio bacana com uma mesa. Uma mesa em L, provavelmente. Vou levantar de tijolo. Tava pensando até em levantar de drywall, mas eu acho que o custo não vai valer a pena. E aqui eu pretendo isolar. Fazer aquele isolamento acústico. Aqueles de espuma mesmo, cinza, sabe? E fazer uma decoração pro meu canal aqui. Estou tentando convencer a minha esposa a virar youtuber também. Só que ela trabalha com confeitaria. Vamos ver se eu consigo convencer ela, né? Conseguindo convencer ela, aí vão ter dois youtubers pra vocês seguirem aí. Mas, voltando ao foco aqui, galera. Eu vou conseguir produzir materiais pra vocês com maior qualidade. Porque eu vou ter um lugar mais reservado, mais silêncio, melhor iluminação. Eu vou investir nisso. Então, preciso da sua ajuda. Colaborar comigo aí. Se possível, seja membro. Se não for, pelo menos assista e curta os vídeos. Porque assim você vai estar me ajudando a construir um canal maior. E quando esse canal aqui estiver bombando, estiver lá com seus 100 mil inscritos, você vai lembrar que você me ajudou. Beleza? Então é isso. Muito obrigado. E até o próximo capítulo.